A construção democrática é algo que tem que ser permanente e aqueles que defendem a luta democrática tem que ter certeza que nunca podem baixar suas guardas em relação às ameaças à democracia. Eu diria que hoje o mundo inteiro tem duas grandes ameaças ao processo democrático. Uma que é histórica, estrutural, que é o tema das desigualdades. Quanto mais desigual for o mundo, mais o processo democrático está ameaçado. A desigualdade se expressa de várias formas. Aqui no Brasil, ela ainda se expressa no acesso da população negra aos serviços, no acesso das mulheres no mercado de trabalho e na vida política, nos mais pobres, por mais que as várias conquistas nós tivemos desde o início do governo do presidente Lula, no acesso ao espaço público, ao direito à cidade, onde o tema da desigualdade está sempre muito presente. Então, esse é um embate estrutural e todos aqueles que se dizem de esquerda, eu acho que se identificam com a luta pela redução das desigualdades. Agora, temos uma outra ameaça que eu diria que é uma ameaça conjuntural. E eu diria que tem tudo a ver o fato da direita, do campo conservador, ter perdido uma parte do debate econômico, sobretudo com os partidos de esquerda aqui na América Latina, desde a sucessão de vitórias do campo democrático, popular, de governos populares na América Latina, o que fez com que o campo conservador tenha optado, e eu diria que tenha uma opção política, em fazer o debate, não tanto pelo aspecto econômico, mas, sobretudo, pelo tema do conservadorismo, dos valores, das liberdades individuais, da intolerância à diferença, e, em alguns momentos, a criminalização dos partidos de esquerda e dos movimentos sociais. Acho que o Brasil, hoje, vive essas duas ameaças à democracia. Por um lado, o fortalecimento de um campo conservador que optou por fazer o debate político pelos valores, pelos direitos individuais, pelo fundamentalismo das suas posições, e carregado de intolerância, de violência e de ódio nesse enfrentamento. E a outra ameaça é o processo de criminalização, utilizando, inclusive, estruturas do Estado brasileiro, como o Judiciário, como o Ministério Público, como as polícias, um processo de criminalização dos movimentos populares, do campo da esquerda, inclusive, um esforço de criminalização do próprio Partido dos Trabalhadores.